Música Olá, bem-vindo ao Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador que reapresenta as melhores e mais curiosas reportagens exibidas ao longo de 2013. Nesta edição, Caminhos do Marchador e mais reportagens da 32ª Exposição Nacional. No Parque da Gameleira em Belo Horizonte, a emoção dos criadores e expositores premiados pela qualidade dos animais e contribuição para a raça. A equipe é muito unida, a equipe é uma equipe confiante, uma equipe que é disciplinada. E esse ano, pela primeira vez, nós ganhamos esse prêmio de primeiro expositor, uma satisfação muito grande. Trabalho duro para que a nacional saísse perfeita. Técnicos, árbitros e uma equipe de apoio mostraram muito empenho dentro e fora da pista. Passando para dentro da pista, é feita uma segunda avaliação, dessa vez de conferência, uma segunda conferência de chip para avaliar que o animal realmente ao mesmo estar sendo apresentado e conferência de ferrageamento. Trabalho duro também para os peões. Treinadores, apresentadores e tratadores que preparam os animais para a final da Copa do Mundo do Marchador. A gente tem que estar sempre atento, olhando. É bom demais quando você sobe lá no pódio, você vê que o seu bicho que você dedicou o ano todo. Maneabilidade, a prova que é pura adrenalina, reuniu a habilidade do cavaleiro e a destreza do marchador. Fez a prova impecável, zero com controle, tem chance. E eu vou, eu vou passeio, se Deus quiser. Caminhos do Marchador em Santa Luzia, Minas Gerais. Surpresa para os competidores, na cavalgada planilhada. Não havia trilha marcada e os conjuntos tiveram que enfrentar mata fechada. A sensação de estar participando aqui está diferente, é uma prova bem diferente. Eu acho que você explora bastante a coragem do nosso cavalo também, que eu acho que é muito importante. Mas valeu a pena. Paisagens incríveis. O MMTV já está no ar. Subir ao pódio da Nacional. Quem já teve esse privilégio diz que é uma sensação incrível. Afinal, é o lugar mais alto na escala de uma raça que não para de crescer em conceito e em qualidade. Nesta reapresentação das reportagens sobre a 32ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, vamos rever as reações no momento em que são anunciados os melhores criadores e expositores. Foram 240 eventos para chegar até aqui. Sonhos, esperanças e o desejo em ser um campeão nacional. Quem disse que o trabalho é fácil? Requer muito preparo. Do manejo à equitação de acabamento. Para pontuar e chegar a uma nacional, é preciso levar os animais aos eventos espalhados pelo Brasil afora. Títulos de campeão e reservado em pelo menos dois eventos da raça carimbam o passaporte para a exposição. Os criadores começam a pontuar no ranking logo no início do ano hípico que vai de nacional a nacional. No maior evento da raça, a pontuação é maior ainda. E então, os melhores criadores e expositores do país serão conhecidos. Essa pontuação é a valorização dos criatórios e expositores. Aos criadores, porque souberam selecionar com muita eficácia e apostaram corretamente na genética. O Aras Santa Esmeralda comprova. Com a diferença de 280 pontos do segundo colocado, o Aras Elfar, Adolfo Gel sobe ao pódio pela quarta vez seguida, representando a marcha batida. A equipe é muito unida, a equipe é uma equipe confiante, uma equipe que é disciplinada, o pessoal realmente vive o cavalo todos os dias. Genética é o segredo da dona Maria Helena Casani. Pela terceira vez seguida, conquista o título de melhor expositora do país. Essa é uma coisa difícil de poder explicar, nem identificar, mas é uma alegria imensa, imensa, muito grande. É um trabalho recompensado, acredito. Na marcha picada, a Rio Com Fazendas Reunidas comprovou a genética de qualidade da Bahia. O criador, Norberto, foi consagrado com dois méritos. Foi o melhor expositor e o melhor criador expositor de marcha picada do país. Essa é a quinta nacional que nós participamos aqui na Gameleira e ganhamos as cinco vezes como criador expositor. E esse ano, pela primeira vez, nós ganhamos esse prêmio de primeiro expositor, uma satisfação muito grande. Mérito também para aqueles que têm o trabalho em escolher e selecionar os melhores acasalamentos. Na marcha batida, o criador Nelson Luiz Feital foi o melhor criador não expositor. E na marcha picada, Sérgio Guerra do Aras Pedra Verde. Não podemos esquecer daqueles que punha a mão na massa, ou melhor, nos animais. Os piões. O treinador Mateus, conhecido como Teteu, foi o terceiro melhor apresentador da exposição nacional e levou uma gratificação de 500 reais. O segundo melhor foi o apresentador Anderson, o Ingué, do Aras Santa Esmeralda. Ganhou mil reais. E o melhor de todos que passaram pelo Parque da Gameleira neste ano foi o Vaquinho. O apresentador do Aras Bavária ganhou mil e quinhentos reais. Tantos meninos bons aí, né, e você chegar assim e conseguir fazer um, como é, representar bem, ganhar título e chegar assim na final e lhe chamar você como o melhor representador na nacional. É uma satisfação que é inexplicável. Não tem uma palavra não. Não perca nenhum evento do Cavalo Mangalarga Marchador. Fique atento à nossa agenda. A 24ª Exposição Especializada de Araruama, Rio de Janeiro, é destaque entre os dias 4 e 8 de fevereiro. A cidade de Maceió, Alagoas, recebe a 4ª etapa do Campeonato Nordestino e o 1º Seminário do Cavalo Mangalarga Marchador entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A 7ª etapa da Copa de Marcha do Sul de Minas vai ser realizada em Passa 4 no dia 8 de fevereiro. No dia 11, a ABCCMM realiza na sede da entidade em Belo Horizonte os pregões para a escolha das empresas que vão promover os leilões da Exposição Nacional, Estadual Mineira Superagro e Estadual do Rio de Janeiro. O evento é às 4 da tarde. A 7ª Expo Verão da Costa do Descobrimento acontece em Porto Seguro, Bahia, entre os dias 11 e 16 de fevereiro. E a 5ª etapa do projeto Caminhos do Marchador 2013-2014 acontece em Jericoacoara, Ceará, entre os dias 14 e 16 de fevereiro. E no próximo bloco, mais nacional 2013. Vamos rever o trabalho dos peões durante a exposição, a responsabilidade de fazer com que corra tudo bem durante as provas. Quando eu puder, enquanto eu viver e Deus me dê força, eu quero vir na nossa vida. Um espaço para relaxar, rever amigos e até fazer negócios. Durante a nacional, a Alameda dos Núcleos se torna a segunda casa do criador. Isso é bom porque a gente faz a integração de todo o país. Cria-se um núcleo dentro do espaço nacional. Espere para ver porque vale a pena, viu? A gente volta em seguida. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Mangalarga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Chegou a hora de você morar perto do seu lazer favorito. Conheça a Ípica Reserva Real. Localizada no Vetor Norte, a Ípica Reserva Real é um dos quatro condomínios que compõem o maior complexo imobiliário de Minas Gerais, integrando lazer, esportes, comércio e turismo. E é neste cenário perfeito para viver que a ABC-CMM apresentará, a partir de 2014, o seu novo Centro de Excelência Mangalarga Marchador, projetado para aproveitar o melhor da completa estrutura deste Centro Ípico. Pense bem, se a ABC-CMM mudou para a Reserva Real, o que você, que é louco por cavalos, também não mudaria? Seu lugar é na Ípica Reserva Real. Vendas pelo 31-322-28-8000 ou acesse reservarealbh.com.br Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da ABC-CMM é leilão sem garantia, para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Mangalarga Marchador. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. A Alameda dos Núcleos, montada no Parque da Gameleira, se transformou na segunda casa dos criadores, expositores e suas famílias durante a exposição nacional. Durante o dia ou a noite, todo mundo se encontrou por lá para comer, beber, se divertir, ouvir uma boa música e até fazer negócios. Os núcleos organizaram uma programação toda especial. Veja só o agito que foi a Alameda durante a Nacional de 2013. Um lugar confortável e privilegiado para observar as apresentações dos conjuntos. O Núcleo da Bahia optou por este camarote bem em frente à pista. E no camarote baiano, os peões também tiveram espaço garantido. Este grupo se reuniu para observar o desempenho de outros colegas de profissão e, principalmente, avaliar a qualidade dos animais de outros aras. A gente fica olhando para saber qual é mais machadão e qual é mais genuíno. Como a gente é peão, a gente pergunta o outro e vai aprendendo mais. Do outro lado da pista, a Alameda dos Núcleos também reuniu criadores e peões. Durante todos os dias da Nacional, foi um movimento intenso. O lugar virou parada obrigatória para quem respira o universo do Mangalarga Machador. Oportunidade para bater um papo descontraído com os amigos e até para fechar um bom negócio. Bebidas geladas, comidas típicas. No estande conjunto dos núcleos de Alagoas e Pernambuco, as riquezas dos estados foram valorizadas. Isso é uma porta aberta para nós vendermos a imagem de nosso estado. A imagem do turismo, de praia, de casas grandes, de engenho, do interior, de um povo sofrido, mas muito acolhedor. Então, isso é bom porque a gente faz a integração de todo o país. No espaço reservado ao Núcleo Bandeirantes, o sorteio de uma moto zero quilômetro chamou a atenção. Entre os 38 Aras participantes, o sortudo foi o Aras do Jali de Porto Feliz, interior de São Paulo. O nome do ganhador foi retirado pelo presidente Magdi. E em clima de festa, alguns criadores aproveitaram para oficializar o registro de sócio do núcleo. Aqui você vê criadores grandes, criadores pequenos, gente entrando agora na raça, né? E a gente agrega, a gente chama, a gente convida. E o pessoal está aceitando, está vindo, o núcleo Bandeirantes está crescendo, assim. Eu acho que tem tudo para dar certo. Animação de dia, animação também à noite. Nas mesas disputadas e sempre bem frequentadas pelos amigos, não faltou assunto. Nem aquele caldinho com tempero especial. O caldinho está maravilhoso, né? Final da tarde agora, com um caldinho desse, nada melhor que isso. O estilo mineiro sempre é bom, né? Não por acaso, os estandes aqui da Alameda dos Núcleos foram montados assim, sem portas. Na prática, isso quer dizer que todos são bem-vindos a esse espaço democrático e acolhedor. Talvez seja por isso que a Alameda se tornou um ponto de referência. Antes, a gente ficava perdido nas arquibancadas, nos restaurantes, não se encontrava. Às vezes, vinha a pessoa, não, eu não te vi na Nacional e tal. Agora, todo mundo veio para cá, onde você vai encontrar? Vai me encontrar lá no núcleo, vai me encontrar no núcleo. Quer dizer, já fala no núcleo, não fala nem na Alameda dos Núcleos. Quer dizer, cria-se um núcleo dentro do espaço da Nacional. Muito bacana essa iniciativa. Para melhorar ainda mais, música ao vivo. Na Alameda dos Núcleos, a diversão foi garantida durante todas as noites da Nacional. E hoje eu vim te procurar, a saudade era demais. É um ambiente familiar, onde as pessoas se encontram, onde os amigos que ficam um ano inteiro separados e que chegando na Nacional se encontram aqui nessa Alameda. Acho muito bacana, que é onde todo mundo, né, para para conversar, para ver os amigos confraternizar, todo mundo. Um momento de interação de todos os criadores, de todas as partes do Brasil. E não foram só os brasileiros que passaram por aqui. Este grupo de estrangeiros também aproveitou a estrutura montada na Alameda dos Núcleos. Acompanhados do presidente Magdichat, alemães e norte-americanos, ficaram impressionados com a Nacional. Para nós, esta é a melhor oportunidade de mostrar a nossos associados como deve ser o Manga Larga Machador, porque os melhores cavalos estão aqui. Pelo visto, também coube à Alameda dos Núcleos o importante papel de estreitar as distâncias, tudo em prol do Manga Larga Machador. A Maidec foi criada em 2008 e pegou e agora é o ambiente social dos núcleos, a participação dos núcleos vem aqui, cada um reserva seu local, faz a comida típica da região. É uma confrontação enorme, esses criadores do Brasil inteiro aqui. Então, acho que é o lugar ideal da parte da tarde e da noite aqui. Música Criadores e expositores sabem que um animal campeão se faz com qualidade genética e muito treino. Até chegar ao Parque da Gameleira, cavalos e éguas já foram testados em várias competições regionais. Os responsáveis por tudo isso? Treinadores, apresentadores e tratadores. É na mão deles que aparece o resultado do investimento feito pelo criador. Na Copa do Mundo do Marchador, esse trabalho fica mais evidente. Música São eles, carinhosamente chamados de peões, que lidam diretamente com o cavalo. Vivem o marchador e, para isso, tiveram que abrir mão de muita coisa, principalmente conforto. Viajam dia e noite. Muitos ultrapassam mil, dois mil quilômetros de estrada. Quando se encontram no principal evento da raça, é uma felicidade. Música Mas o que uma exposição nacional representa para eles? É muita satisfação, né? Porque esse é o sonho de todo peão, todo apresentador, trazer um animal, participar na nacional. Desde pequeno, meu pai está me trazendo na nacional. Aí, hoje, agora, eu estou aí participando já dentro de pista. Trabalhando bonito, mostrando trabalho. Mostrando trabalho para o povo aí. Ter uma exposição nacional no currículo conta muito? É demais, principalmente para mim. Conta muito. Tem uma pressão maior. Para chegar aqui e fazer o trabalho bem feito, não é fácil, não. E quando faz um trabalho bem feito, o que acontece? O resultado vem. E é bom demais quando você sobe lá no pódio, você vê que o seu bicho que você dedicou o ano todo, se encuidou, que subiu lá, você fica, assim, é muito gratificante. São profissionais que dedicam a vida aos cavalos. Anos de aperfeiçoamento em manejo e equitação para chegar na principal pista da raça e brilhar. Subir nesse pódium tem um sabor especial. O ano passado ele foi reservado de marcha e reservado grande da raça. Campeão de categoria e reservado grande da raça. E esse ano? Esse ano campeão de marcha e campeão de categoria. Satisfeitíssimo. Muito demais. É uma emoção tremenda, isso aí não é qualquer um não, isso aí tem trabalho de um ano. Olha só a história do Quinka. Muitos anos trabalhando com o marchador, já perdeu as contas de quantas exposições nacionais participou. No passado, os filhos Tiago e Dinago vinham apenas para acompanhá-lo. Hoje, a família trabalha junto. É muito gratificante para mim, como eu estou no cavalo há muitos anos, tenho meus dois filhos. Daqui um pouco eu acredito que vai vir neto meu e vem, eu acho que vem, acho que não tem gente. É como diz o ditado, a fruta não cai longe do pé. Quando não estão com o animal em pista, a beira da cerca é o lugar mais disputado. Os peões fazem questão de acompanhar de perto a evolução dos animais a cada campeonato. Neto trabalha no Aras Amazonas, que fica próximo a Manaus. Não trouxe tropa dessa vez, mas acompanhou todos os julgamentos. Sempre as coisas vão só mudando, muda direto, a gente tem que estar sempre atento olhando. Porque se muda alguma coisa, a gente não está participando da exposição, mas a gente está olhando, a gente não perde o foco dos animais. Ano que vem, vão trazer animais? Com certeza, com certeza. A gente está querendo trazer. Vamos fazer uma simples comparação entre o futebol e o marchador. Para começar, estamos na tão famosa Copa do Mundo da raça. Os times são os aras, os jogadores, os peões. Mais precisamente, nos animais puxados. Os peões precisam mostrar que tem fôlego. São conhecidos como canelas de ouro. A gente tem que se coordenar, a gente e o animal correr no mesmo tom, né? Assim, juntos, né? O apresentador Roberto admite uma artimanha. Às vezes, assim, quando a pista está muito com barro, assim, nós usamos uma chuteira. Às vezes, quando está mais seca, nós corremos de botina. Aí nós vamos tocando. A alegria em participar supera qualquer problema. Antes de vir para Belo Horizonte, Mazinho precisou de uma cirurgia no joelho. O motivo? Romper o ligamento. No momento do acidente, treinava o animal. Participar de Exposição Nacional? Não tem, não tem preço. Tem que vir de qualquer jeito. Inclusive? Vale o sacrifício, né? Responsabilidade e amor pela raça. Uma combinação que só pode resultar em sucesso. Quanto eu puder, enquanto eu viver e Deus me dê força, eu quero vir na Nacional. Com meus filhos. E logo depois do intervalo, as emoções da prova de maniabilidade durante a Nacional de 2013. Um show à parte, cavalo e cavaleiros viram um só indivíduo durante as provas. Eu ia tocar até onde não podia. Por exemplo, recuo. Entrei e falei, seja o que Deus quiser. Árbitros, técnicos, equipe de apoio. Uma enorme estrutura para receber, organizar e julgar mais de mil animais em dez dias de competição. Segura aí que o MMTV volta já, já. Chegou a hora de você morar perto do seu lazer favorito. Conheça a Ípica Reserva Real. Localizada no Ventor Norte, a Ípica Reserva Real é um dos quatro condomínios que compõem o maior complexo imobiliário de Minas Gerais, integrando lazer, esportes, comércio e turismo. E é neste cenário perfeito para viver que a ABC-CMM apresentará, a partir de 2014, o seu novo Centro de Excelência Manga Larga Machador, projetado para aproveitar o melhor da completa estrutura deste centro hípico. Pense bem, se a ABC-CMM mudou para a Reserva Real, o que você, que é louco por cavalos, também não mudaria? Seu lugar é na Ípica Reserva Real. Vendas pelo 31-3228-8000 ou acesse reservarealbh.com.br O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Jogo do Conforto e sua descendência. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Seu filho, o rumo do conforto. Sua neta ironia do Brasil. flew! O rumo do tempo. Um E seu filho, o Zagalo do Conforto. Aras Conforto, raça do sul de Minas, desenvolvida em São Paulo, com um toque carioca. 35 conjuntos na pista do Parque da Gameleira para a prova de maniabilidade durante a Nacional 2013. Para quem gosta de ação, perfeito. Cavalo e cavaleiro fazendo as figuras corretamente no menor tempo possível. Homens, mulheres e crianças deram um brilho especial às provas mais disputadas. Este ano, as provas esportivas da Nacional ganharam parceria. A Secretaria de Esportes e da Juventude de Minas Gerais investiu 50 mil reais para a realização das provas. É uma satisfação muito grande. Isso é fruto de um trabalho muito árduo e também de muita qualidade, né? Do presidente Magdi, de toda a diretoria da Mangalarga Machador. E mais do que justa, a nossa participação, merecida essa intervenção nossa, esse apoio para que a Nacional seja ainda mais bonita. 67 competidores tiveram o desafio de combinar velocidade e controle do animal para realizar as figuras no menor tempo possível. Na fase classificatória das categorias feminino, mirim, adulto e aberta, alguns se saíram bem. Outros, nem tanto. Já era noite quando as finais começaram. Cada conjunto tinha apenas uma chance para tentar dividir o prêmio de 3.500 reais. Os três primeiros lugares faturavam 400, 200 e 100 reais respectivamente. O público foi numeroso. As câmeras e celulares registravam a prova. Rayane e Luzilene vieram de Pernambuco para acompanhar. Tá bem bacana esse ano, né? Aqui é a exposição como sempre, né? As provas aqui, né? Funcionais esportivas bem animadas, né? Bastante competidores. Tá bem bacana. Qual a categoria que você gosta mais e o que você está sentindo da prova aí? Eu gosto da feminina porque eu participo da feminina. A adrenalina vai lá em cima. A categoria mais disputada foi a aberta. Edgar e Humberto foram os dois primeiros na etapa classificatória. A diferença tinha sido apenas de um décimo a favor do cavaleiro da Fazenda das Águas JM. A briga pela vitória prometia entre os dois, que fora da pista são amigos. Qual que é o segredo para poder fazê-la no menor tempo possível? Controle do animal. O segredo é esse. Entrar na prova com controle. Fez a prova impecável, zero com controle, tem chance. Humberto é um excelente cavaleiro, o cavaleiro dele muito bem trabalhado, né? Mas vamos lá, eu estou aqui para pegar ele e eu vou passar ele, se Deus quiser. Mas quando os cavaleiros foram chamados para as tomadas de tempo, a amizade ficou do lado de fora da pista. Edgar foi o primeiro. Montado em Coronel das Águas JM, o cavaleiro fechou bem as curvas nos tambores. Passou rápido pelas balizas e fez o tempo de 67 segundos. Tinha sido o recorde da prova. O primeiro lugar estava perto. A pressão em cima do representante do Aras Flá Jaú era total. Montado no cavalo radical do Pinhão Roxo, Humberto arriscou tudo. Veio do galope para o recuo como um raio. O cavalo não hesitou. Passou colado nos tambores e balizas. Na porteira, o conjunto novamente foi preciso. E passou na fotocela com tempo de 64 segundos. Três a menos que Edgar. Humberto Cúpio, campeão da categoria aberta. O que você pensou na hora que o Edgar fez 67 e alguma coisa, você precisava arriscar mesmo. Como é que foi? O que você pensou ali na hora? Que eu ia tocar até onde não podia. Por exemplo, o recuo. Entrei e falei, seja o que Deus quiser. Edgar parabenizou o amigo. Igual eu já te falei, excelente cavaleiro, puta de um cavalo. E é muito bom participar com pessoas de um nível bacana desse. Humberto também foi o melhor na categoria adulto. Na Mirim, o primeiro foi Jorge Márcio Ribeiro. E no feminino, o título ficou com Ana Luísa Mendes. Parabéns aos competidores da prova de maniabilidade na 32ª Nacional da Raça. Provaram que a amizade é maior que qualquer disputa. Manter a principal pista da Nacional sempre pronta e em perfeitas condições para as provas do dia seguinte. receber e examinar os animais, organizar as competições, controlar a pontuação. O repórter Felipe Malaco acompanhou durante um dia inteiro tudo o que envolve a preparação da pista para as provas do principal evento da raça. Reveja! Dentro da pista da gameleira, 34 profissionais trabalharam diariamente na inspeção e julgamento dos animais. Isso sem contar os apresentadores, a empresa organizadora dos campeonatos, as equipes de som, televisão e informática. Os técnicos de registro, responsáveis pela entrada de animais em pista, chegaram a ficar 14 horas diárias na inspeção dos marchadores. Para facilitar o trabalho, eles dividiram as tarefas. O primeiro grupo, nós estamos olhando lá de fora, estamos fazendo uma conferência de normas e condições veterinárias e normas e condições de arreamento. Passando para dentro da pista, é feita uma segunda avaliação, dessa vez de conferência, uma segunda conferência de chip, para avaliar que o animal realmente está sendo apresentado e conferência de ferrageamento. Na arbitragem, o trabalho também foi duro. Julgamentos de 7 da manhã até as 8 e meia da noite. Média de 200 animais avaliados por dia, na marcha em morfologia. Sempre em revezamento, 5 juízes montavam em média 19 animais por campeonato. E este ano, teve mudanças na regra de classificação. O tempo que era gasto de 30 a 40 minutos para fazer a classificação de 13º em diante, nós eliminamos essa fase. E nós percebemos aqui que já surtiu efeito, porque os campeonatos dos marchos montados até agora estão durando a primeira fase em torno de uma hora, a fase seletiva e classificatória. E a fase final, onde os arres vão fazer só a classificação final dos 12 animais, está durando em torno de 15 a 20 minutos. Então, nós já ganhamos bastante tempo nos campeonatos de marcha. Com isso, a gente preserva os animais, aqueles animais que têm condição de mostrar, muitas vezes a gente perde bons animais pela resistência. Então, quanto mais a gente tentar agilizar, e há uma forma, eu acho que a nossa raça, sem dúvida, é marchador. Então, nós temos que priorizar a marcha. E aí, nós estamos selecionando os 12 melhores animais de andamento, que serão pontuados na morfologia para se dar o resultado final. Com certeza, agiliza, prioriza a nossa essência, que é o andamento. Para auxiliar os árbitros no preenchimento dos formulários de notas, foram selecionadas 14 estagiárias de medicina veterinária e zootecnia. Tem os revezamentos, né? Tem estagiários que ficam com o pessoal da morfologia, tem os que ficam na marcha batida, tem os que ficam na marcha picada, então vai ir revezando. Os árbitros também nos passam o que eles estão vendo, o como que é o animal, o andamento, a morfologia do animal, o que que influencia. Eles passam o conhecimento deles também para a gente. Os julgamentos terminavam sempre à noite e o trabalho de todos lá dentro também. Mas espera aí, ainda tem máquinas fazendo alguma coisa na pista? O que é isso, Renato? Primeiro passo, nós regamos. Segundo, passamos o subsolador. E o terceiro, a gente joga uma areia para dar mais aderência. Porque a terra, como a terra fica fofa, joga-se uma areia para que o cavalo não sofra tanto o impacto. Dez dias de ralação para estes profissionais do cavalo. O prazer de trabalhar na Copa do Mundo do Marchador é sempre maior do que o esforço. O pessoal falou aí que você é o mais experiente dos técnicos de registro, entrado em pista nacional. Já participou de quantas nacionais aí? Deve ter sido aí umas 26, 27, eu já estou com 34 anos de associação. E sempre fui escalado para fazer esse tipo de trabalho. E graças a Deus tudo tem corrido bem, sempre programa antes e para facilitar os serviços. Veja a seguir. As disputas do Caminhos do Marchador em Santa Luzia, Minas Gerais. Os competidores percorreram trilhas difíceis no meio da mata. Mas as paisagens eram belíssimas. Gostei, apesar do abaixo aqui que passa em tronco. Foi muito divertido, foi bem legal. Não saia daí, a gente volta já já. Chegou a hora de você morar perto do seu lazer favorito. Conheça a Ípica Reserva Real. Localizada no Vetor Norte, a Ípica Reserva Real é um dos quatro condomínios que compõem o maior complexo imobiliário de Minas Gerais, integrando lazer, esportes, comércio e turismo. E é neste cenário perfeito para viver que a ABC-CMM apresentará, a partir de 2014, o seu novo Centro de Excelência Manga Larga Machador, projetado para aproveitar o melhor da completa estrutura deste centro hípico. Pense bem, se a ABC-CMM mudou para a Reserva Real, o que você, que é louco por cavalos, também não mudaria? Seu lugar é na Ípica Reserva Real. Vendas pelo 31-322-28-8000 ou acesse reservarealbh.com.br A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equímetros. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Manga Larga Machador, crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Jogo do conforto e sua descendência. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Seu filho, o rumo do conforto. Seu filho, o rumo do conforto. Sua neta, a ironia do Brasil. Sua neta, a ironia do Brasil. E seu filho, o zagalo do conforto. Aras Conforto. Aça do Sul de Minas, desenvolvida em São Paulo, com um toque carioca. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Machador. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas. Confira agora a nossa agenda com os próximos eventos do Manga Larga Machador. Fique atento. O segundo módulo do curso para universitários é destaque em Lavras, Minas Gerais, entre os dias 7 e 9 de fevereiro. Também entre os dias 7 e 9, a cidade de São José dos Campos, São Paulo, recebe o curso para mão de obra em equitação básica. Já em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, o destaque é o curso para mão de obra em casqueamento e ferrageamento entre os dias 14 e 16 de fevereiro. E o curso de gestão de aras de Manga Larga Machador, uma promoção do Instituto Brasileiro de Veterinária, em parceria com a ABCCMM, tem aulas do módulo 1 em Jaguariú, na São Paulo, entre os dias 19 e 21 de fevereiro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.ibvete.com.br. Próximos leilões chancelados pela ABCCMM, a Pupi Leilões apresenta o leilão online dos aras Dexter e Oiô até o dia 17 de fevereiro. E no site da Marcha Brasil, o destaque é o quarto leilão online Raridades do Machador até o dia 28 de fevereiro. O projeto Caminhos do Machador promoveu a integração do lazer com o cavalo com as funcionalidades da raça. Em cada etapa, os conjuntos são avaliados em vários quesitos. Tem prova de marcha, maniabilidade e até de comodidade. Em Santa Luzia, Minas Gerais, um espetáculo diferente. Não tinha trilha para a cavalgada planilhada. Os organizadores demarcaram um trajeto no meio da mata. Um desafio incrível para o cavalo e para os competidores. Dezenas de conjuntos se aventuraram nas provas esportivas da raça durante a quarta etapa do projeto Caminhos do Machador. Desta vez, o Aras Campelo, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, foi o palco da competição. Dois dias de provas com estrutura e ambiente ideais para mais uma festa do esporte na raça. Para nós é uma alegria muito grande, até porque a Campelo foi o primeiro centro de serviço a ser credenciado pela associação para desenvolver um trabalho na área de esportes. Então, para nós é uma honra poder receber uma etapa do Caminhos do Machador na nossa casa, principalmente porque vem reforçar essa nossa vocação também para o esporte. A cavalgada planilhada deu início à competição. Entre os grupos formados por quatro conjuntos, estava a equipe Campelo, que fazia a prova pela segunda vez. Como eu já fiz uma vez, eu gostei bastante, é bem tranquilo, dá para aproveitar, as palitagens são lindas, é uma experiência única. Quem não fez tem que vir participar. Como era a primeira vez, a gente ainda saiu um pouquinho do tempo, então treinamos mais e estamos com a expectativa melhor agora. Fabrício era o único cavaleiro no time das Amazonas. Os meninos são bem rigorosos, a questão de horário, a questão de planilha, a gente tenta relaxar um pouquinho, mas elas não deixam não. Foram 19 quilômetros marcados. O caminho exigia mudança de velocidade em 46 pontos da prova. Em alguns, diminuía-se de 21 para 6 quilômetros por hora. As trocas aconteciam em grande parte do percurso na mata fechada, exigindo atenção com o trajeto que os grupos deveriam seguir. Pra cá! Oh meu Deus do céu! Sabe que vocês salvam a gente, né? Desça aí, animado! A prova está muito bonita, muito agradável de se fazer. Trilhas muito bonitas, não tem estrada, dentro de trilha mesmo. E a sensação de estar participando aqui está diferente, uma prova bem diferente. Esta queda d'água era um dos pontos de descanso dos conjuntos. Cinco minutos de refresco para os animais e de lazer para os competidores. Vê só em cima, né? Dá tempo de olhar a natureza, ver as cachoeiras, dar um pouquinho de água para os cavados e tomar rumo de novo, né? Já está na hora, né? Já está na hora. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Foram duas horas e cinquenta e um minutos previstos até a chegada à sede do Campelo. Eu gostei muito desse tipo de trilha que você realmente tem que explorar o cavalo. Tem subida, descida, lama por causa da chuva que teve agora, passar dentro de rio. Eu acho que você explora bastante a coragem do nosso cavalo também, que eu acho que é muito importante. E gostei, apesar do abaixo aqui que passa um tronco, foi muito divertido, foi bem legal. Na maniabilidade, o redio e o bastão eram as novidades entre as nove figuras da prova. O objetivo era simular novas atividades do trabalho no campo, além de provar as virtudes funcionais do marchador. O que nós fizemos na última etapa, nós usamos o bastão e aqui, além do bastão, incluímos também o redio. E acredito que quanto mais nós pudermos renovar, é importante. Com isso, você verifica que os cavalos têm que estar preparados para tudo. Murilo, do Aras Nembi, fez a prova em 1 minuto e 25 segundos, com o cavalo Cigano FK. O melhor tempo na classificação geral. Minha esposa que treina, prepara ele para a prova de maniabilidade, eu entro e faço só a minha parte. Se eu não atrapalhar ele, eu faço um bom tempo. É sempre assim. A prova de marcha foi realizada simultaneamente com a maniabilidade. A categoria feminino foi o destaque. Dez amazonas apresentaram os marchadores com a missão de extrair todo o potencial do animal. Aquela menina que monta melhor, que consegue manter seu cavalo mais na toada, que consegue manter o animal descontraído, bem friccionado, com isso ela vai exacerbar os movimentos do animal e com isso vai ganhar um ponto a mais na qualidade do seu animal. Então, a avaliação é basicamente do animal, mas o bom cavaleiro ajuda um bom cavalo. Uma boa amazona, no caso aqui da categoria, né? Uma boa amazona ajuda e aqui é até interessante, né? É o campeonato mais charmoso do Mangalá com o Machador, né? Tem muita amazona, você ir em pista, julga só homem, a maioria é raro quando a gente julga uma amazona apresentando animais. E aqui muitas amazonas, né? Montando e montando bem. E você não pode perder a próxima etapa do Caminhos do Machador, que acontece em Jericoacoara, no Ceará. As provas serão realizadas entre os dias 14 e 16 de fevereiro. Não perca, vai ser fantástico! E o MMTV termina aqui, mas você pode assistir a todos os programas pelo portal imprensa.abccmm.org.br E participar com sugestões pelo e-mail mangalargamachadortv.org.br Nós voltamos no próximo domingo, nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho